Então, vê lá, podes ter trazido um masque... Quem quiser deixar de fumar, venha para aqui morar, olhar de fumar e de comer... 11 anos um masque de tabaco, vê lá... Tu mesmo que eles vendem um euro cada massa, estou ganhando dinheiro... Cada masque não, cada cigarro... Mas vê lá... Epá, 11 euros... Então, e por todo lado chegar igual... Então... Bom, só falta mais metade para ser igual... Sim... Já tivemos na respadinha... Na respadinha... Ganhámos o euro... Ganhámos o euro... Como vocês vêem agora aí na casa vamos meter a imagem... E vamos aqui ao litro a fazer uma cesta básica... Água 27 centimos... Um litro e meio... Não está cara... 27 centimos... Um litro e meio não está... 35... É a volta disso também... 27 centimos... Aí os frutos... Frutos secos... Vê-te-me a porta arco-pita com toda a gente... Não é só com muito... Não é só com muito... O cajinho com sal... 1,95... Este 2,19... Ah... Estão secos... Estão secos... Estão secos... Costumamos comprar... É que a galera me terá de comprar... Sim... Mas... A gente não tem aquela caixinha que a gente comprou lá no mercado... Foi 6 euros... Foi 6 euros... Não foi? Ou foi 4 euros? Foi 4 euros... Mas... Estão mais coisas... Mas muito melhor... Não é? Não tem nada a ver... Estão só a ver o preço do leite... O leite e os ovos... É o chão... Eu disse... São 3,19.... Só a town e os ovos rizem, nós vamos Bogotá... O que tem que a coisa viu na Se... a pessoa gosta de um péssico de 2,5 litros cada uma destas não sei que estão, são 6 litros é 3,80 litros 1 litro é 1 litro, sei lá é 75 centros, cada uma 75, 1,5 4, são 3 é isso não sai voando deixa lá, vou comer com os gatos lá é 1 euro 1 euro e que é quanto? uma já é 95 centimos que é 98 é este? a teia compra 95 centimos este aqui é que está igual este é o pacote de croquetes é isso compre-la é ainda não comprasse essas coisas sim, gente está este é o marco este é o marco este é o marco este é o marco 2,39 eu compro... 20 centimos cada um doze ovos são doze ovos um euro e por entre 6 a 1,36 uma nena e duas uma nena e duas não é uma nena não é uma nena não é uma nena um euro o leito é um euro e 27 um euro um euro um euro um euro um euro este é 95 centimos este é 95 não sei não sei este é 92 Olha não está caro, está barato a gente compra 2€ e tal, só nos indianos é que a gente compra 1€ e 99€ Estas a coisa ali é 3 litros, 5€ e 35€. Não está caro? O óleo não está. O azeite está aqui, 7€ e 2€. Mas é bio. Fica 1 litro, 1€ e 9€ e 36€. Este é quem? Este fica a 10€ e 105€. É a mesma coisa, não é? É. Está boa e é caro. Malu, olha, está aqui esta coisa a fazer. Compra uns de tonos assim e puxa a 10€. Se calhar sai mais barato. Cara, está mais barato ou está mais caro? Está mais caro. Está mais caro? Muito mais. Eu compro lá uma covete. Quantos gramas? 400 gramas. Quanto é que custa lá? Está mais caro 700 gramas. Pronto, vai. Este é este. Sim, vai. Mesmo assim eu compro 3€ e 59€, 3€ e 100€ e aqui está 4,41€. É, vamos também lá. Vamos lá. Sim, essa é bíblico. Tipo par inappropriate. O explaining e seguinte eu isso que some reoot vai agora. Quanto é pouco. Acho que esse é gímico. Depois de quando close a stand, são snapом 6€. E aí E aí E aí E o pão com chupata de 49. Este é o quê? Se não interessa. 85. Pão com passas de 69. Isto é mais ananas lá. É esse ananas aí. Não comprei-se. Os corações de 45. Eu preciso comprar aquelas baguetes. O que é que é este iogurte? O que é que é este iogurte? O que é que é este iogurte? Vou fazer um lácteo. Este aqui está a bom preço de 99 centavos. Está aqui o coiso. Este iogurte o que é? Este iogurte o que é? Este aqui não o que é? Pouquinho mil. É bem iogurte. O que é que é este iogurte? O 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 que é que entre essa? O que é este iogurte? Disse? Divisos e coiso. O que é este iogurte? O que é o iogurte? Onde é oitenta? São maiores custos que tu compras. São maiores. Isto é natural. R$30.59? Estão manchegos dobra. 4.29. Estão manchegos dobra. Estão manchegos. Estou manchegos. A porta está a pintar, a porta está a pintar a porta da agente, a porta está a pintar só contigo. Então o outro senhor passou três igual e não fez contigo porque a gente entrávamos os dois ao mesmo tempo. Como é que estão aí o maciador? 9 e 99? Isso é maciador? Não, desculpa lá, mas isso não pode ser maciador. É tiranodos. É tiranodos. Está aqui, é tiranodos. A maciadora é isto, 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 aquilo, aquilo, isto é tergente. Isto não se quer fazer mas acho que isto é um tipo de um shampoo para crianças. O que queres comprar aqui? Não quero nada. Quero comprar os agudos para ti. Não, não precisa. Não, não precisa. Então eu tenho uma mano lá em trocá. Estsee à direita? Já vou fazer aqui. Não, eu peço aqui. 1 kg de tangerinas, 1,75 kg, é caro? 1,45 kg, é caro? É Vila Nova, 1,45, aqui está a quantos? 2,49, mas esta é biológica. A cebola é 1,59. A cebola está mais ou menos. A cebola é 1,78. A cebola é 1,78. É nova. Está mais ou menos. Eu não compro batata, não. Como é que estão os coligos? Estão 2,5? Estão 2,5. Está mais barato? Estão 2,5. Não queres ver a cerveja? Não sei que é parte dos frances. Onde é que estão os franceses? Esse é o outro lado. 8,5. Estão 2,5. Para o trabalho das forças de 1,89? Sim. Está certamente perecido por aqui. Bem, vamos lá. No computador menebra. Estão 2,5. No computador menebra. Estão 2,5. Estão 2,5. Estão 2,5. Estão 2,5. Estão 2,5. Quanto é que custa de francos? 5,56? 5,56? Não é assim que a gente compra lá. Não, só que estão aqui. É assim maravilhosos? É, mas mesmo assim são 10 francos. Não pode ser. Mas deve ser de francos de coisa. Deve ser francos de lojas. Quanto é caro? 3,60,1 kg. Quanto é caro? É que a gente compra um francos de 2 euros ali e pouco. A cada francos que está aí a loteiro. Não, são 2, são 3. Mas não seja 3,4 euros. Não seja 3,4 euros. Ali está. Eu não consigo ver. Pô, também vai na impressão. Mas é que tem que sair ou não. E 18, 19, 22. É 18, 20... Em dá para ir? Não é assim nada. Não é assim, não é? Não é assim, não é assim, não é? E a cerveja de areia, cerveja, vai daí tu a bebes, esta é de 59 centibos, esta é de 92 É esta, esta é uma porcaria, isso aí é o estrangeiro, depois acaba de beber isso, está a ver isto, não é melhor agora? Não vou não, não foi desta aqui nenhum? Mas agora? Não queres comprar nada? Não, não é? É verdade Disneylândia, Paris Paris, Torre Eiffel Já temos a cama já, foi só puxar para a frente A Lucília está feliz, já está ali a cerveja dela daqui, da Cro... Crónimo A Lucília já está ali de fazer refeição Tu o que é que achas aqui disto? Já peço Lucília o que é que achas aqui da comida? A pena é não ter grelhados Não ter grelhados? Mas é bom E o Sepinha, como é que estava a tua Sepinha? É boa Que ela é igual a desta aqui no Brasil, não? Quarenta e um, quarenta e um, quarenta e dois Um e trinta, estás a ver? E o que é que aconteceu Lucília? Pagá a duas horas, pira uma casa, venho para a tua Pabela, higiénica, amarelo com a outra laranja, com a outra laranja, com a outra rosa, preta, azul... A triste anda tudo a chalto Andam tudo a chalto Os pequenininhos Vê lá, pudeste ter trazido um masque... Vê lá, podeste ter trazido um masque de vez Se quiser deixar de tomar, vénha para aqui morar! Olha, de tomar e de comer! Ai, tão fofo aqui Como estivesse com o Papa Francisco? É, Papa Francisco, e Marivão... E esse fone aí, quem é que é? É que se não os conhece lá ali. Mas até é calor. Olha aí tantos cadeados aí, se fica calado. Mas tu gostas dessas alturas? Vai andar para baixo? Eu estou andando para baixo. Mas deste lado aqui é melhor. Tem um buraco canando. É os prédios lá ao fundo. Até Lucila, quem é que achas do passeio? Está muito frio e muito a ver. Está frio e muito a ver? Já está a chover. Olha para a máquina. Fica mal, vá. Fala de Deus. Tchau. Paris. Paulo. Lúcio. Bem-vindo à Veneza. Encontramos-nos no Sara. Estamos por Marrocos. Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlangas. São Paulo. São Paulo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri